A gente vive a sonhar com alguém que se deseja beber Saudade, então, se assim é ruim, eu tiro isso por mim Que me mudou até sofrer Ai, quem me dera o mal, que Brasil deixa o dó Saudade, assim faz doer, que amar é que vem de ló Mas ninguém pode dizer que ninguém deixa chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar